Bora, meu irmão! Vai, João Dantas! Ou se morra! Tá tocando, maldando pra gastar O sujeito é suado Tô tentando esquecer Mas o coração não entende Vivendo em pesar de bar Tô torando Daquele jeito que tá em casa Faça o sol, faz, vem, canta com a gente, vai! Tô nessa, nesse carro Abraçando as garrafas Sobrando a companheira Se escapaga Quando disseram lá Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que no graça acaba Quando disseram lá Puto as garrafas Vida não é companheira Desse risco a faca Quando disseram lá Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que no graça acaba Oh, oh, oh Falta de você Minha vida vai me lisa Oh, oh, oh Tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh Tentando apagar fogo com gasolina Se ajuntando a dança Paixão no coração É nome do meu partão Aloysio Paraíso Leve a geração Galera da Pega Multimarcasmo A agenção Meu orgulho caiu Quando sumiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando uma banda Arrastar O chifre no assalto Eu tô tentando esquecer Mas o coração Coração tá doendo Cássio Bruno Tá queimando tudo Mas que que era o zene Vai, vai Tomeja nesse cor Abraçando as garrafas Sorrindo a minha companheira Desse risco a faca Quando disseram lá Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que Eu tô deixando esse cor Abraçando as garrafas Que não é companheira Desse risco a faca Quando disseram lá Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que Vai Oh 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 Na falta de você Bebida não ameniza Oh Oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh 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 Assim você Bebida não ameniza Oh Oh Nessa sexta-feira Tô queimando tudo Com gasolina Viva Oh Seu Jornal da Tassão Viva Cidade Viva Bora meu pateu Alismo Abraga Galera do Salão Zambi Estúdio Ré Uh BH Multimarcas Bora meu parceiro Gilson Meu parceiro Galo Revejeração Cadê minha Renato Marques Tamo junto Uh Whoooo